Vamos para mais um vídeo sobre as ferramentas acadêmicas do SIGA-A. Nesse vídeo, iremos aprender a como lançar notas na turma virtual. Para lançarmos as notas na turma virtual, primeiramente, é necessário acessarmos o menu Alunos e a opção Lançar Notas. Ao clicarmos na opção Lançar Notas, nós seremos enviados para a seguinte tela. Nessa tela, nós teremos os alunos matriculados nessa disciplina e as unidades. No meu caso, eu tenho aqui duas unidades, a unidade 1 e a unidade 2. Para lançarmos as notas, é possível nós subdividirmos as nossas unidades. Você pode dividir essa unidade em duas provas e dois exercícios, por exemplo. Para isso, basta clicarmos aqui na opção Desmembrar Unidade em Mais de Uma Variação. Nós seremos enviados para essa tela, onde nós colocaremos as seguintes informações. Vamos colocar a nota máxima que a gente vai atribuir a esse exercício. Por exemplo, vou colocar aqui 2, vamos descrever e vamos colocar também uma abreviação. Então, criei aqui um exercício 1, abreviação EX1, a nota máxima valendo 2. Basta eu clicar em Cadastrar, que já vai estar disponível aqui o exercício 1. Todas as unidades, elas são desmembradas de 0 a 10. Então, caso você desmembre essa unidade em Mais de Uma, é necessário você criar também as outras atividades, os outros exercícios, por exemplo. Vou criar aqui outra avaliação. Criei aqui a avaliação. Vou criar mais uma. Vou atribuir uma nota 5, novamente. Ao cadastrar, você vai poder perceber que o SIGA-A emitiu uma mensagem para mim, dizendo que as notas máximas para a unidade 1, elas não podem exceder 10, exatamente aquilo que eu falei, que as unidades, elas são trabalhadas de 0 a 10, e que o valor máximo para essa nota deve ser 3. Isso por quê? Porque eu já tinha cadastrado um exercício valendo 2 e uma prova valendo 5. Então, eu já tinha 7 pontos atribuídos para essa unidade. Agora, só falta 3 pontos para chegarmos ao limite 10. Vou colocar aqui 3, exercício 2 e vou cadastrar. Agora, ele me permite cadastrar essa avaliação. Então, como vocês podem ver aqui, eu dividi a minha unidade 1 em Mais de Uma avaliação. Então, eu tenho aqui dois exercícios, um valendo 2 e outro valendo 3, e eu tenho uma avaliação valendo 5. Caso você queira, você pode modificar as informações dessas avaliações que foram criadas. Para isso, basta nós clicarmos aqui na opção Alterar Avaliação. Ao clicar, nós vamos ser direcionados novamente para aquela tela anterior. Porém, aqui eu já tenho a minha descrição já realizada. Eu posso alterar qualquer uma das informações e clicar em Alterar, que eu vou conseguir alterar essa minha avaliação. Ela está alterada. Se você quiser, você pode excluir também uma avaliação. Então, por exemplo, aqui é só clicar nesse ícone Remover Avaliação. Ele vai me perguntar se realmente eu quero remover essa avaliação. Então, basta a gente confirmar. Vou clicar em OK para confirmar. E ele vai excluir essa avaliação. Ele excluiu ela. Então, eu posso novamente, por exemplo, criar outra avaliação. Ele cria para mim uma nova avaliação. Para atribuir as notas, é muito simples. Basta, em cada caixinha abaixo dessas avaliações, eu colocar a nota que o aluno tirou durante essa avaliação. Então, por exemplo, aqui. Vou colocar aqui a nota que esse aluno obteve nas avaliações. Caso eu coloque uma nota maior da máxima que eu defini, o SIGA nos vai emitir uma informação dizendo que as notas devem ser entre 0 e o máximo que eu coloquei. No caso da avaliação, o máximo da nota atribuída poderia ser 3. Ele me emite que a nota deve estar entre 0 e 3. Eu coloco aqui. Ele já automaticamente soma as notas que eu atribuí para ele. Lembrando que, neste caso, eu configurei a minha turma virtual para fazer a soma das notas. Então, é importante vocês lembrarem que, antes que vocês atribuem nota para os alunos, que vocês configurem a sua turma virtual para o tipo de somatória que você quer. É só vocês voltarem no vídeo que ensina como configurar a sua turma virtual. Eu vou atribuir também uma nota na unidade 2 para que vocês possam ver o que o SIGA faz. Vou colocar aqui. Vou atribuir uma nota na unidade 2. Eu poderia também subdividi-la. Eu poderia dividir essa unidade. No meu caso, eu coloquei aqui direto. O ideal é que você, docente, divida essa unidade para que o aluno saiba qual exercício e qual avaliação ele obteve aquela nota. Então, como vocês podem ver aqui, como eu tenho duas unidades, ele somou a nota dessas unidades, dividiu por 2 e me apresentou a média para esse aluno. No caso deste aluno, ele teve uma média 8. Então, aqui, ele já apresenta para nós a situação que esse aluno se encontra. Então, ele está aprovado. Vou modificar a nota aqui só para que mostre outras formas. Então, aqui, mudando a nota dele, vocês podem ver que a situação dele está de recuperação. Esse aluno, ele está em recuperação. Vou modificar novamente. Aqui, já mostra que o aluno está reprovado. Por quê? Porque ele obteve uma nota inferior a 4. Então, se ela é inferior a 4, ele já é reprovado automaticamente. Se ela é de 4 até 5.9, ele está em recuperação. E se a nota está acima de 6, ele já é aprovado automaticamente. Então, caso o aluno fique de recuperação, a coluna recuperação é desabilitada. E é nela que vocês vão colocar a nota da recuperação realizada por esse aluno. Então, por exemplo, aqui, vou colocar uma nota. Então, eu coloquei 7. Ele verifica para mim a média desse aluno com a recuperação. Então, meu resultado, por exemplo, foi 6. E ele aparece a situação desse aluno, que ele foi aprovado por recuperação. Ele já aparece aqui para nós, diferente do aprovado. Uma coisa importante que vocês podem fazer na hora de lançar a nota, vocês podem exportar essa planilha. Então, caso vocês queiram, por exemplo, acompanhar as notas, lançarem essas notas fora do SIGA-A, você pode gerar uma planilha. Vou clicar aqui em exportar planilha, para que vocês possam ver a planilha que ele exporta. Então, ele exporta uma planilha em Excel, da mesma forma com que aparece no SIGA-A. Então, aqui já vai ter aqui o nome dos nossos alunos, que estão matriculados nessa disciplina. As unidades, no caso, minha unidade 1 e unidade 2. Eu posso lançar por aqui e depois, caso eu queira, em vez de eu lançar manualmente aqui as notas, eu posso importar. Então, eu posso pegar aquela planilha que eu tenho salva no meu computador com a nota desses alunos e eu posso importar essa planilha para dentro do SIGA-A. Basta eu utilizar a opção aqui, ó, Importar Planilha. Vamos clicar nela. Eu cliquei aqui. Ele vai direcionar nós para esta página. Nessa página, eu vou selecionar aquele arquivo. Eu vou escolher o arquivo. Eu vou selecionar aquele arquivo contendo as minhas notas. Selecionei o meu arquivo. Vou pedir para importar. Ele vai fazer uma leitura das notas, como vocês podem ver aqui, ó. Ele já puxa aquelas notas da minha planilha. É só eu conferir se está tudo certo. Eu clico aqui em Confirmar. Automaticamente, ele já vai fazer a leitura das notas que estavam naquela planilha e já vai jogar para mim dentro do SIGA-A. Mais opções que nós podemos fazer. Eu posso imprimir essas notas. Então, clicando aqui em Imprimir. Ele vai gerar para nós a impressão dessas notas. Eu posso, caso eu queira, imprimir e guardar essas notas. Além de imprimir, eu tenho a opção de Salvar. Então, toda vez que vocês lançarem as notas, é importante vocês clicarem em Salvar. Quando vocês clicam em Salvar, essa nota vai ser salva e o aluno vai ter acesso a essa nota. Você tem a opção de Salvar e Ocultar. Essa opção, ele vai salvar as notas. Porém, o aluno não vai conseguir visualizar essas notas. Você pode Salvar e Ocultar. E você tem as opções de Consolidação Parcial e Consolidar. Essas opções, vocês só vão realizar ao final do semestre. Então, quando vocês já tiverem lançado todas as suas notas, lançado todas as suas frequências, você pode fazer uma Consolidação Parcial. O que essa Consolidação faz? Ela vai fechar todas as notas daqueles alunos que foram aprovados e vai deixar somente aqueles alunos que estão de recuperação com a nota aberta. para que você possa aplicar a recuperação e salvar a nota dessa recuperação no CGA. A Consolidação Parcial faz isso. Já o finalizar, a Consolidação Final, Consolidar, essa opção aqui, nós vamos fazer depois que nós já lançamos todas as notas, fizemos a Consolidação Parcial, que a gente fechou aqueles alunos que foram aprovados sem recuperação. Então, nós aplicamos a nossa recuperação, lançamos a nossa nota da recuperação, aí sim a gente pode finalizar o nosso CGA. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar todas as notas, vai fazer um fechamento dela e vai fechar a sua disciplina. Caso você tenha consolidado essa disciplina e tenha errado em alguma nota, somente o registro acadêmico que vai conseguir reabrir a sua turma para que você possa alterar as notas. Então, ao realizar a Consolidação Final, é importante que todas as notas já estejam corretas e lançadas nos sistemas, tanto nota quanto frequência. Você pode ver aqui no lançamento das minhas notas, que as faltas já estão sendo calculadas. Então, aqui, como é início de semestre, eu só tenho algumas frequências lançadas. Eu tenho aqui, como vocês podem ver, alguns alunos que faltaram em aulas. E o CGA também já faz o cálculo da porcentagem de faltas permitidas. Então, se aquele aluno atingiu o máximo de faltas permitidas, então ele vai ser reprovado. Então, o que acontece? O CGA também coloca a mensagem que esse aluno foi reprovado por frequência. Então, é importante que as notas sejam lançadas sempre. Então, quando você for, por exemplo, lançar um exercício. Então, aplique o exercício, vai corrigir ele. Vai, corrige e lança no CGA, porque aí o aluno já tem acesso, que ele já realizou aquele exercício e que ele tirou aquela nota naquele exercício. Outra coisa que eu coloco muito, que eu já falei, tente subdividir as suas unidades, para que o aluno saiba quanto que ele tirou em cada exercício, em cada prova. Isso é importante para o aluno também, para que ele possa acompanhar realmente a trajetória dele durante a nossa disciplina e saber o que que ele foi melhor, o que que ele foi pior dentro da nossa disciplina, tá? E sempre lembrar, a consolidação parcial e a consolidação final, ela é sempre feita no final do semestre e tem um prazo. Em cada camping é definido um prazo que será realizado essa consolidação parcial e essa consolidação final. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.